Sem dúvida, essa agenda interessa sobremaneira e o Bolsonaro e não adianta mais da resposta. O teste, semana passada, eu já me perdi, mas não sei se foi no final da semana passada, se foi no início dessa semana, mas foram concluídos os testes de vulnerabilidade das urnas, participação da Polícia Federal. Os testes foram transparentes, conclusão de que as urnas são seguras. As urnas, que a gente apontou bem, os militares foram chamados lá pelo Barroso, já participam do processo, naturalmente, seja em logística, seja também acompanhando, participaram das discussões, mandaram as questões, as questões foram respondidas. Não dá mais para entender o que o Bolsonaro está levantando. Ele falou a palavra suspeição. Que suspeição é essa? E me chamou muita atenção, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro atacando as urnas, Flávio Bolsonaro se elegeu, salvo engano, que eu tenho certeza, ele foi deputado estadual e senador. Não sei se ele foi vereador, Ken, não conheço bem... Deputado estadual e senador. Deputado estadual e senador. Duas eleições em que ele não questionou. Nem de estadual, nem de senador. Agora, na esteira do que o pai vem falando, nessa conveniência de fazer essa cortina de fumaça, como o Kennedy apontou, de tentar manter essa dianteira do noticiário. O Bolsonaro tem esse afã sempre de controlar o noticiário. Ele continua reiteradamente colocando essa suspeição. Que não há uma suspeição. Não há um fato concreto. Agora, é a questão dos adversários responderem. As autoridades estão respondendo. A gente viu. E aí, sim, eu acho que é interessante. Em termos eleitorais, eu, sinceramente, se estivesse disputando a eleição com o Bolsonaro, estaria falando de outras coisas que eu considerasse mais interessantes. Agora, as autoridades têm que responder e estão respondendo. Acho que demoraram até um pouco para responder.